E depois de Brasília, agora é a vez de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa receberem o sinal 5G. Daniela Malman traz os detalhes ao vivo pra gente de BH. E aí, Dani, tá funcionando já o seu 5G? Boa tarde. Ei, Dani, boa tarde pra você, a Marcela, a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Olha, hoje cedo eu já conferi a tela do meu celular, o símbolozinho 5G já estava aparecendo lá, já fiz uns testes, a internet tá rápida por aqui, viu? Como você bem disse, a tecnologia 5G chega hoje aqui em Belo Horizonte, também em Porto Alegre e João Pessoa. Segundo o Anatel, as três capitais têm a infraestrutura suficiente pra receber essa tecnologia e a previsão é que as próximas cidades a receber a tecnologia 5G sejam São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador. Como você disse, Brasília foi a primeira cidade do país a receber essa tecnologia lá no dia 6 de julho, né? E pra gente falar um pouquinho do 5G, ele permite aí uploads, downloads com uma velocidade super rápida, além de melhorar também estabilidade, qualidade de transmissões, de videochamadas. Então, além de ajudar o nosso uso pessoal, também muitas empresas vão acabar aumentando a produtividade graças a essa tecnologia que tá chegando por aqui, né? O Ministério das Comunicações fez um alerta que as pessoas não precisam trocar o chip dos aparelhos pra que a tecnologia 5G comece a funcionar. Caso tenha algum problema, a pessoa não esteja conseguindo utilizar, pode entrar em contato com a operadora e eventualmente fazer a troca desse chip. Mas lembrando também que o pessoal tem que conferir qual aparelho está utilizando. Não são todos os celulares, né? Que aceitam essa nova tecnologia 5G. Então, o pessoal precisa prestar atenção também nos aparelhos que estão utilizando. E a previsão é que até o final do mês de agosto, até o dia 29 de agosto, todas as capitais brasileiras já estejam com a tecnologia 5G funcionando. Por aqui, eu já vou baixar meus vídeos mais rapidinhos, meus filmes. Vocês têm que esperar mais um pouquinho, mas eu já vou aproveitando por aqui, viu? Dani, Marcela. Já vai fazendo inveja, né? Tá certo, tá certo. A gente vai anotar aqui no nosso caderninho. Tá certo, tá certo.